Olá, pessoal! Você quer aprender a pintar essa mandala hoje? Então, a mandala da semana é do signo de gêmeos. Vamos conversar um pouquinho sobre esse signo e aprender sobre essa mandala. Mas eu queria falar pra você uma novidade, tá? Que está no ar o meu curso completo de pintura de mandala e pontilhismo. Então, se você quer aprofundar um pouco mais e ter algumas didáticas mais estruturadas, o meu curso tem bastante informação que vai ajudar você, de coração, a pintar mandala e pontilhismo. Vamos pra nossa aula de hoje. Bom, pessoal, segundo as características básicas aqui do signo de gêmeos, é curiosidade e liberdade. Eu acredito muito que a curiosidade é um instrumento que nos faz buscar novas formas de viver, novas formas de desfrutar da vida, novas formas de aprendizado. E a curiosidade, ela estimula a gente à evolução. Então, quando você está numa zona de conforto, se você quer sair dela de maneira agradável, estimule a sua curiosidade. Procure desenvolver uma curiosidade por algum assunto que te traga alegria. Então, procure fazer algum curso, procure estudar, procure ver algum vídeo no YouTube. E o mais legal da curiosidade, pessoal, é que ela estimula a gente à criatividade. Porque nós, nessa terra aqui, a gente nasceu pra ser filho de Deus. E Deus, uma das características maravilhosas dessa energia universal, que nos coordena, é a criação. Eu posso dizer que uma das características dessa energia, dessa força universal, que a gente chama de Deus, é a criação. Deus está toda hora criando. Ele está gerando energia pra criar um bebezinho, pra criar um ser humano, pra criar uma árvore, pra criar uma planta, pra fazer todo o universo funcionar de maneira perfeita. E nós, como somos filhos do Criador, a gente se sente bem e feliz quando a gente também cria. E a curiosidade, ela estimula a gente a buscar novas formas de criatividade. Quando a gente está naquele patamar só de, digamos assim, diversão, né? Você trabalha, ganha dinheiro e se diverte. Então, o trabalho, ele tem que ser agradável, né? Ele tem que ser um trabalho que te estimule. Porque se você está insatisfeito com o seu trabalho, você começa, você tem que fazer exercício de gerar gratidão por ele, ou mudar para o emprego que te traga alegria, ou fazer algum curso, alguma coisa que te traga essa alegria. Porque a criatividade, ela vem, é natural da gente, né? Porque nós somos filhos de Deus. Nós nascemos aqui pra ter ideias, pra entrar no mundo das ideias, no mundo da criação. Então, a curiosidade é esse estímulo pra gente correr atrás de novas formas de criatividade. E a outra liberdade, né? A característica do signo de gênesis é a liberdade. Eu vejo a liberdade como uma coisa assim que ela traz uma certa, um sonho, né? Quando a gente se sente livre pra criar, né? Não é aquela liberdade irresponsável, né? Aquela liberdade que você pode fazer tudo o que você quer e não importa o que aconteça com o outro. Não é essa liberdade que eu estou falando. Eu estou falando a liberdade de ser quem você é através dessa criatividade. De ser quem você é através de ser um pouco de Deus aqui na Terra. Então, quando você estimula essa criatividade, por exemplo, você pega uma mandala assim pra pintar. Você, digamos, pega ela do jeito que está, né? Toda pintada de preto. E ali você vai fazer o que você quiser. Então, a sua liberdade, ela começa a aflorar, né? Quando você começa a aflorar a liberdade dentro de você, você começa a desenvolver outras características, né? A característica de falar, a característica de cantar, a característica de dançar, a característica de cozinhar, de se expressar de maneira feliz, né? De maneira clara, de maneira agradável, né? Você começa até a ouvir melhor os outros, quando essa sua liberdade já está, digamos assim, satisfeita. Essa liberdade criativa, né? De ser um pouco de Deus na Terra. Você começa a ficar em paz com você mesmo. Então, você começa até a desenvolver um silêncio pra ouvir as outras pessoas. De maneira mais paciente, né? De maneira mais generosa. Então, a liberdade verdadeira, ela nos estimula a ter compaixão pelas outras pessoas. Quando a gente adquire essa integração de liberdade interna, a gente acaba sendo mais amoroso, mais gentil com as pessoas. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje aqui. Vamos pra prática da pintura da nossa mandala, tá? Então, aqui no meio a gente vai começar o desenho da nossa mandala aqui do signo de gêmeos. A gente vai começar aqui por essas medidas, né? Imaginando aqui que a gente tem um X aqui e aqui vai ficar mais ou menos o símbolo do signo, né? Então, ele se divide meio que como se fosse um retângulo, né? Então, a gente vai colocar um ponto aqui, outro ponto aqui, aí outro ponto mais pra baixo, porque ele é um pouco comprido, né? Mas é reto. E outro ponto aqui na mesma linha. Aí, a gente vai ter outro pontinho aqui, a gente vai ter uma estrela aqui, seguindo o desenho, né? Uma estrela grande aqui. Aí ele vai dar uma saídinha pra cá curta. Outra saídinha pra cá, quase na mesma proporção, só que aqui é uma estrela. E aqui no meio do caminho ele vai ter um ponto aqui, né? Então, ele vai estar ligado por aqui. Vai fechar aqui. Fechar aqui. Aí aqui vai ter uma estrela. Aqui vai ter um pontinho, outro pontinho. Outro ponto aqui, um pontinho aqui. E outro ponto aqui em cima. Certo? Vou utilizar um boleador um pouco maior. Um boleador de 4 e de 3 milímetros. Vamos começar a colocar os pontinhos aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar, seguindo o desenho aí, vamos colocar esse. Esse aqui é um pouquinho menor. Esse aqui é bem menorzinho. Esse aqui é um ponto grande. Esse aqui é um ponto bem, bem maior. Aqui a gente vai ter uma estrela bem grande, né? Bem gigante aqui. E aí, aqui a gente tem outra estrela grande. Aqui a gente tem uma estrela pequena. Aqui a gente tem um ponto um pouquinho menor. Agora, a gente vai pegar um boleador um pouco mais fino. Para fazer esses pontinhos aqui. Vai ter um ponto... Aqui e outro aqui. Um ponto... Um ponto aí. E um ponto aqui. Aqui um pouco maior. E aqui a gente tem uma estrela. Ok? Faltou agora esse... Esse outro pontinho aqui, ó. Para a gente fazer as estrelas. Então, eu vou fazer essa estrela aqui primeiro. Aqui. um ponto aqui. Então, eu vou fazer essa estrela aqui. Então são uma, duas, três estrelas, o resto é ponto. Aí a gente vai interligar aqui sempre com um pontinho. Quatro estrelas e o nosso signo. Agora a gente vai cercar ela toda com um pontinho liso. Olha só. Ok. Fizemos aqui o nosso contorno para prosseguir com a nossa mandala. Bom, basicamente a nossa mandala, a cor principal dela é amarelo. De acordo com o nosso modelo, amarelo claro. Aí vem azul claro e rosa claro. Então a gente vai começar a pintar ela com amarelo. Depois a gente vai para o azul e o final vai ser rosa. A pintura da mandala, pessoal, é um processo de transformação pessoal. Quando vocês estão pintando, vocês estão fazendo essa observação interna. Muitas vezes vem muitos pensamentos, vem muitas incertezas. vezes, né? Mas o processo de pintura sempre nos faz o exercício de trazer a gente de volta para a presença. Eu percebo em mim, muitas vezes, quando eu estou pintando, que eu às vezes erro, né? Muitas vezes é pela minha distração mental. Eu vou dar uma preenchida aqui na nossa mandala. Então eu vou colocar um amarelo escuro, colocar um aqui, colocar outro aqui. Vou usar os pontos aqui de referência daquela linha que a gente criou no início. Maravilha! Agora aqui a gente vai fazer um movimento nessa tinta aí, nessa cor aí. Então a gente deu esse giro aqui nela com essa cor, né? A gente vai colocar uns efeitos aqui no meio de branco e vou colocar uns pontinhos aqui, ó. Aqui dentro. Vou colocar um pontinho aqui. Legal pessoal, esses vídeos aqui eu faço para vocês assim com bastante carinho para estimular a criatividade de vocês quando vocês estiverem pintando aí na casa de vocês. Vamos agora colocar um pouco mais de amarelo. Agora aqui, né? Eu vou colocar esse pequenininho para dar esse... Um efeito aqui diferente. Maravilha! Agora a gente vai partir para... Vamos encerrar. Vamos encerrar. Acho que é melhor a gente encerrar o amarelo com o branco, tá? Colocando só um ponto aqui em cima e depois a gente desce com os pontinhos da coroa. Vamos voltar aqui para esse... Esse amarelo aqui claro, ó. E a gente vai colocar aqui em volta um efeito aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. A gente vai preencher isso aqui e depois a gente vai passar para o azul. Então aqui só três pontinhos para a gente combinar com a parte de dentro, né? Agora a gente vai dar uma pintada aqui com azul, esse azul aqui claro, tá? Vou pegar esse boleador aqui um pouco maior. Vou colocar mais um pouco de tinta aqui porque ficou meio... Não ficou tão bom. Maravilha! Colocando esse... Esse azul claro, a gente vai vir com outra tonalidade do azul aí. Agora que a gente colocou esse aí... Vou fazer um... Um efeito aí para dentro usando um... Um bolhador bem fininho, ó. Maravilha! Agora, para a nossa mandala ter um pouco mais de luz, né? A gente vai colocar branco cercando aqui e também alguns pontos aqui no meio. E agora vamos trazer branco aqui em volta. Maravilha! Maravilha! Agora eu vou colocar um aqui... Um... 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 Cris... Ok, temos uma enriquecida aí nela e agora a gente vai entrar com o rosa. Vamos agora colocar esse rosa aqui dourado. Vou tentar pegar aqui pela tampinha mesmo, pelo tubo e a gente vai colocar aqui. Toda essa parte que está marcada com uma linha, então vai ser tudo aqui. Essa tinta brilhosa tem uma viscosidade diferente, muitas vezes você vai ter que colocar um pouco mais de tinta. Vou colocar mais de um ponto em cima para ela ficar boa. Agora vou colocar aqui no meio. Estou fazendo... Como tem uma viscosidade diferente, a gente vai fazer mais de uma vez em cada um. Vamos lá. 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 Beleza Agora No último aqui A gente finaliza do mesmo jeito Colocando Mais de uma mão Ok pessoal Essa Nossa mandala Do signo de gêmeos Tá Espero que vocês tenham gostado Usamos aí o amarelo Azul e o rosa Como fala na descrição Usamos o amarelo claro Amarelo um pouco mais forte Azul, rosa E essa cor aqui Metalizada Tá bom pessoal Espero que vocês tenham gostado E Semana que vem tem mais vídeo Ok pessoal Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Quem quiser Baixa o O ebook Também gratuito No meu site É só entrar lá Se cadastrar Vocês vão receber um ebook De todos os materiais De graça Vou receber Vou receber também Alguns moldes Que eu preparei Para vocês Inclusive esse aqui O molde do Signo de gêmeos E o molde dos outros signos Que eu já pintei Os moldes dos próximos signos Eles vão entrando À medida que eu vou pintando Tá bom Então Desfrute pessoal Desse material Eu faço para vocês Com muito carinho Mesmo Estou tentando Assim Atender a todos Sabe Responder com muito carinho Eu vejo vocês Aí do outro lado Como pessoas Que estão realmente Buscando Uma melhora na vida Buscando uma atividade Artística Estão buscando Paz Tranquilidade Emocional Outros estão buscando Uma profissão nova De pintura De mandalas Então assim Esses inúmeros Sentimentos Que vocês Chegam até o meu canal Eu tento me preparar De coração Para fazer o meu melhor E retribuir Esse carinho De vocês Que vem até aqui Que coloca os comentários Aí embaixo Agradecendo Ok pessoal Então Gratidão Namastê E até o próximo vídeo